A África é um bonito lugar. Estou aqui há cinco anos. Tenho certeza que vai gostar. Sargento, onde está o Marsalis? Minha parceira já está trazendo ele. Será que ela está se comportando bem? Provavelmente. Não, não, por favor! Eles vão me matar se eu sair daqui! Eles vão me matar! Quero uma lista por escrito do que acontecerá se você não sair daqui. Cai fora! Vai! Detetive, que é a Perish. Handling! Como vê, o A é de atitude. Quer tirar esse idiota daqui? Me solta! Não vai me levar! Levanta! Vem me largar! Me solta! Calma, Sargento. Assim que ele entrar em cana, você pode tirar férias. Ah! 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 Err, ah! Ah! Liliana! Liana! Liliana! Ah! Ah, 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 ah.